Olá, minhas anjas! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de provador de comprinhas, provador de comprinhas parte 2, então, com as roupas que vocês viram no vídeo de comprinhas parte 2. Se você não viu, continua aqui assistindo esse vídeo, depois você vai lá pro vídeo de comprinhas. Lá tá, tanto aqui quanto lá, tem o link das peças aqui no box de informação, a diferença é que lá eu tô falando um pouquinho mais sobre as peças, por que eu comprei, enfim, e com relação a valores, tá? Os valores estão por lá. Opa, tem um fiozinho aqui. Então, vamos começar com esse lookinho, que assim, não vejo a hora de fazer um tempinho mais ameno pra poder usar isso daqui, gente. Estou amando essa estética de camisa aberta, tanto que comprei a camisa tamanho M pra ficar maior zona mesmo e realmente fazer esse easy chic, sabe? Colocar isso daqui com uma rasteirinha, uma papetezinha. Ai, gente, pra mim é tudo. Achei a coisa mais linda. Bom, essa calça aqui foi, acho que no primeiro provador do mês que eu fiz da Riachuelo. Esse tom, isso tá uma coisa de lindo. Uma coisa, uma coisa, uma coisa de lindo. Eu lembro que no provador eu provei a P e eu achei que ficou grandinho e tal, então eu comprei a PP e realmente o PP serviu muito bem, muito direitinho. Ela tem elástico também aqui e ficou muito melhor, assim, a parte de quadril e tal. Serviu muito bem. O tecido, gente, muito bom. Esse tecido é muito gostoso. Eu acho que o único problema só desse tecido é que eu acho que ele vai pegar pelo, tá? Mas como eu não fico com esse tipo de roupa em casa, pra mim é tranquilo, né? Eu tenho dois gatos e dois cachorros, é por isso que eu evito ficar, às vezes, com roupa assim em casa. Fora que corre o risco ainda de, né, unhinha lá do gato, sempre dá uma desfiada. Então, pra evitar maiores problemas, eu não fico com esse tipo de roupa em casa. Eu sou a favor, sim, de quem tem bicho em casa, ter roupa, ficar em casa aquela roupa bonita, arrumada, mas eu sou a favor de ter, tá? Isso daqui é bem complicado, pra quem tem bicho sabe. Coloquei esse topzinho também, o topzinho no tamanho, o top é no tamanho M. Eu tinha experimentado exatamente no M, achei que ficou muito bom. E a camisa, peguei no tamanho M, só pra ela ficar maiorzona mesmo. A minha ideia, sei lá, não tenho nenhuma ideia de colocar ela por dentro de alguma calça, assim, também, porque ela fica bem grandona aqui na parte do ombro. Eu comprei ela com a ideia, até porque eu tenho outras camisas brancas pra fazer isso. Comprei com a ideia mesmo de usar ela, assim, aberta. Hum, adorei. Aproveitando essas peças, tô colocando essa outra calça também, da Riachuelo, que, na verdade, foi este look, exatamente este look que eu experimentei, e achei podre de chique, e não resisti, e levei ele, né? A calça eu tinha levado uma outra vez, separado. Essa calça, gente, ela é exatamente igual na parte superior aqui, então ela tem essas, né, tá vendo aqui essas costuras, atrás também ela é de elástico, ela veste super bem, só que ela é no estilo wide, né, levemente, né, uma pantaloninha, o que deixa ainda mais aquela pegada easy chique, sabe? Tipo, você tá chique, mas assim, é uma forma muito fácil, muito simples, né, sem muita preocupação, né? Inclusive essa estética easy chique vai estar bem em alta agora no verão, tá? Hum, eu gostei muito, 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 muito disso daqui. Eu gosto mais disso aqui, inclusive, do que com o azul, tá? Mas, não comprei essas peças pra fazer um único look, a gente nunca faz isso, né, turma? Então, esse daqui só é um look que eu me apaixonei muito, mas vou usar com muitas opções. Só que essa estética também, né, com a camisa e tal, com os shorts, também fica muito legal, tá? Mas eu amei, acho que eu amei as cores também, né, porque essas cores mais neutrinhas... Ai, fica tão chique, né? Amei. Colocar uns colares aqui dourados, só faltam os colares. Meu Deus, por essa eu não esperava, eu sabia que ia combinar, mas não sabia que ia ficar tão bom quanto ficou. Aproveitei a mesma base e coloquei esse blazer que eu tava namorando há muito tempo, da C&A, um blazer cropped. Ele ficou bom, né? Tamanho P. Eu acho que ficou ótimo. Tamanho PP, acho que ia ficar... É, tá ótimo, excelente. O PP ia ficar agarrado nas costas. Gente, mas eu amei isso aqui também. Fica mais alinhado que o outro, mas também super dá pra fazer essa linha Easy Chic. Ai, gente, tom neutro. Eu falo que eu sou apaixonada. Acabei de fazer uma coloração online de um outono quente, que é isso aqui, né, gente? Primavera que sou? Não nasci pra usar neutro. A gente usa. E aí a gente escolhe os neutros quentes, que são melhores. Sim. Mas não nasci pra isso, mas fica chique. Falar que não fica, não tem como, né? Olha a chiqueza que fica isso daqui. Eu amei. Amei tudo. E o tecido dele também é bem gostosinho. Ai, foi uma ótima compra. Já tô... Quando eu faço essas compras assim que eu me sinto linda, eu falo, foi uma ótima compra, né? Esse vestido, já usei, inclusive. Parece bom, mas ele não está legal. Eu peguei tamanho errado. Tristeza. Acho que eu vou mandar ajustar, ó. Tá vendo? Ele tá bem solto. Bem, bem, bem solto atrás, ó. Ele poderia ser mais justo, que eu acho que ele ia ficar... Eu acho que ele ia ficar... Se fosse o PP, ele ia ficar certo aqui. E eu acho que ele também talvez ficaria até um pouquinho mais altinho aqui, tá vendo? Enfim, não sei o que eu faço. Não sei se vale a pena ajustar ele, porque ele é de tricôzinho, sabe? Ou eu usar como eu usei, só como sobreposição. Aí eu acho que funciona. Verei. Vou ter que pensar o que eu vou fazer com ele, viu? Eu acho que não vai ficar legal ajustar, porque ele é esse tricôzinho, tá vendo? Eu acho que talvez eu use ele só como eu usei mesmo, de sobreposição. Porque aqui embaixo eu gostei. Ele não ficou tão curto, não ficou apertado também. Vou pensar. Gente, é o seguinte. Quem gosta de me ver com peças mais românticas vai estar amando este momento, porque... Eu também estou amando. É assim, eu comprei já algumas peças, então essa daqui ela entra bem num estilo romântico, né? Cintura marcada, negocinho meio rodadinho, enfim. Porque eu estou amando desconstruir. Sempre gostei, na verdade, mas eu não ia muito por esse lado. Que é desconstruir o romântico como coisa mais pesada. Óbvio que vocês não vão me ver usando isso daqui como uma sapatilha ou como uma sandália. Não existe a menor possibilidade de isto acontecer. Pelo menos no momento atual da minha imagem, né? A gente pode mudar, me resguardo sempre no direito de mudar, porque eu estou sempre mudando. Mas a minha ideia mesmo, até com a bota mesmo da C&A, aquela bota preta, que eu adoro. Acho que vai ficar lindo aqui. Com uma meia calça e um mocassin também. Acho que vai ficar um chuchuzinho. Que é essa pegada preppy, né? Old money, enfim. Que está rolando. Querendo ou não, é um pouco dessa pegada elegante barra feminino, né? Patricinha de Barbelly Hills, né? Mini saia. Mas com um negócio pesado. Então, ou com um mocassin traturado, ou com uma bota, coturno. Isso daqui, gente. Um coturno aqui, uma jaquetinha. Jeans ou de couro. Fica duro. Então, assim, este momento chegou. E ela é tamanho P e ficou perfeito, tá? O tamanho PP não teria dado na minha pessoa. Porque isso daqui, ó, ele não estica. Essa parte afunilada da cintura. E eu tenho as costas largas e tenho o quadril. Isso aqui tanto não passou por baixo, tá? Ele só passou por cima. E eu acho, sinto que se fosse tamanho PP, não teria passado aqui na minha parte de peito, tá? Então, pra vocês, só um comentário pra vocês verem, né? Que o P anterior ficou grande e este P ficou perfeito. O PP com certeza não caberia aqui em mim, tá? E, ó, ele é todo fechadinho atrás. Eu amei isso daqui. Amei. Mas eu quero desconstruir ele. Então, veremos cenas dos próximos capítulos. Podre. Podre. Podre de chique. Não? Olha isso daqui, gente. Olha este caso juntinho. E, acabei de lembrar, a C&A, isso aqui é da C&A, tá? Está de novo com desconto progressivo de 20% no site e 25% no aplicativo. Coloca lá, se eu não me engano, 25prog ou 20prog de código. E coloca o meu código Amanda Moretti no código de consultora e vocês ganham esses descontão aí. Acho que é a partir de 4... É desconto progressivo, né? Os 20 e os 25 é a partir de 400 reais, se eu não me engano. Mas tem desconto, tipo, 15%, 10% antes, tá? Na verdade, o meu código sempre dá 10% de desconto para vocês. Então, vale muito a pena. Eu comprei, inclusive, isso daqui num desses descontos, tá? Gente, isso aqui está tudo, 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 tudo e mais um pouco. A C&A representou, né? Olha isso aqui, olha este look. Inclusive, eu tenho que usar de salto, né? Agora que eu me dei conta. Ou, se eu quiser usar sem salto, eu tenho que fazer a barra. Provavelmente vai acontecer isso, né? Eu vou ter que fazer a barra. É bom que eu vou deixar separado isso daqui, porque... Eu não tenho usado mais salto, né, gente? Eu mal tenho salto, inclusive. Não faz muito sentido mais para mim, mas isso aqui está chique. Está chique, né? Acho que eu posso fazer uma barra que, se eu colocar um salto que eu uso, que é tipo 5 centímetros normalmente, fique bom. E que se você quiser usar com tênis ou com mocassim também fica bom. Gente, isso daqui está tudo. Achei a coisa mais linda, ó. Essa risca. Não está lindo? E o meu é tamanho PP aqui e tamanho 34 na calça. Ficou perfeito. Tudo perfeito, ó. Perfeitinho. Isso daqui nasceu para mim. Ficou mais bonito, inclusive, que na modelo. Porque na modelo eu acho que ela é alta. E aí isso daqui, tipo, fica curto, sabe? Não ficou muito legal. Aqui ficou bem melhor, porque não aparece a barriguinha, né? É muito mais elegante. Ai, eu amei isso daqui. Só que é mais para o calor, né? Ou fazer uma sobreposição de colocar alguma coisa por baixo. Mas eu amei assim. Sem sobreposição mesmo. Não estou pensando em sobreposição, inclusive. Aproveitei essa calça. Achei que ia fazer um high-low legal. E acho que estava certa, né? Não ficou muito legal? Não sei se eu usaria assim, tá? Mas eu achei que combinou. Porque eu estou aqui na ponta do pé, né? Eu prefiro usar um negócio... Eu acho que se ela ficar mais curtinha, isso aqui eu gosto de usar mais. Inclusive, quando eu montei o look, tinha uma calça muito parecida com isso aqui. Só que eu não era listrada. Mas era um tom claro e ficou show. Vocês amaram, inclusive. Pessoal do Instagram. Ó. Eu adorei. Essa camiseta tinha tão chuchuzinho, né? Ai, eu adoro essas cores. E a jaqueta... Eu peguei ela M mesmo para ficar oversized. Tá vendo? Então, ela está grandona. Ela é, né? Eu acho que ela já tem uma modelagem. Tá vendo? O braço dela começa aqui embaixo. Já tem essa pegada over. Eu gosto. Como assim? Na verdade, não é que eu gosto. Eu gosto e eu não tenho nada, né? Eu tenho acho que só uma jaqueta boyfriend, mas ela não é assim. Ela é grandona, né? Essa daqui você pode perceber que ela é aquele tamanho médio. Não é nem cropped e nem longa. Que a longa pega mais aqui embaixo do quadril. Minha bunda está aqui, tá? Então, ela está bem aqui no meio do quadril, que é o tamanho médio mesmo. Só que ela é grandona. Ai, eu achei muito legal. Muito style assim, sabe? Ó. Colocar um tênis aqui, né? Numa calça de alfaiataria. Fica perfeito. E atrás, eu amei, né? Já falei pra vocês. Amei que ela tem escrito o polo. Adoro letra cursiva. Amo letra cursiva. Na minha marca tem, inclusive. Como é verdade, né? E eu gostei muito. Adorei esse lookzinho aqui. Já preciso usar logo. Apesar que jaqueta a gente não precisa usar. Jaqueta, o bom de jaqueta é isso, né? A gente não precisa ficar desesperada pra usar. Eu, Friorenta, que sou, uso jaqueta de janeiro a dezembro, né? Então, a gente não precisa se desesperar pra usar como jaqueta de couro e jaquetas mais pesadas, né? Mas eu amei isso daqui. Eu amei isso daqui. Foi uma casa do destino, mas eu adorei. Ó. Isso daqui com tênis branco fica muito legal. Colocando uma meia calça, colocando uma bota. Colocar a bota aqui, caramelo. Né? Fica só parecendo a parte que super usaria, tá? Porque esse curto não é um curto demais pra minha pessoa, né? Mas também dá pra colocar com meia calça, uma bota maior. Dá pra colocar com preto também, né? Pra dar aquele peso visual que estou amando. Ai, eu adorei. Já tinha experimentado essa saia, já sabia que ia ficar incrível. Da Riachuelo. E aquilo, né? Essa daqui, como eu falei, a pessoa é um gênio. Porque o short saia, tudo bem, eu já acho maravilhoso. Amo. Mas o short saia ali é saia na frente e shorts atrás. A gente vê que é um short atrás. Esse gênio que criou isso daqui, nem te conheço, mas já te considero pacas. Porque é uma saia, ele é uma saia. É uma saia, uma saia. Ele tá amassado, tá? Mas é uma saia. É o tecido reto aqui. É uma saia. É uma saia. É uma saia. Só que tem um shorts. Tem um negocinho por baixo pra nós sentar, ficar à vontade. Né? Se quiser fazer assim, não vai pagar nada, tá vendo? Enfim, dá pras mães, inclusive, que querem usar saia, né? Agachar, se sentir confortável. Porque não vai pagar calcinha nem nada. Achei maravilhoso isso daqui. E é o mesmo tecido da calça, tá? Tanto da calça laranja, quanto da calça azul. Muito gostosinho. E coloquei esse cardigan, que eu não sou... Não é que eu não sou apaixonada por cardigan. Eu acho que é difícil de desconstruir. Mas eu amei esse daqui, porque ele tá apenas perfeito. Olha esses botões, gente. Que coisa mais linda. Me apaixonei também. Isso aqui, ó. Isso aqui é resultado de provador. Tá? Provador C&A, provador Riachuelo. Nós temos código de desconto na Riachuelo também, tá? Não sei o código, porque é muito difícil. Tá aqui embaixo. 10% de desconto. Isso aqui eu não preciso nem falar, né? Aquele estilo Old Money, Patricinha de Beverly Hills, que a gente gosta. Mas aí na pegada mais do elegante, né? Mas sempre com tweed, com xadrez, né? Aquele negocinho mais chiquetosinho. Que essa galera de Patricinha, né? Herdeiro Old Money gosta. Isso daqui também pensei... Comprei pensando em usar com bota, meia calça, mocassin. Óbvio que não vou usar só assim. Até porque não vou usar só conjunto. Mas quando usar conjunto, sempre nessa intenção. Mas esse colete super dá pra colocar com uma calça jeans, com uma outra calça de alfaiataria. Né? Essa saia também dá pra colocar com uma camisetinha branca. Colocar uma jaquetinha jeans, jogar com tênis. Não vou usar só dessa forma. Né? Óbvio que comprei pensando nisso. Mas comprei sabendo que tem muitas outras opções. Eu amo comprar conjunto por causa disso. Porque aí você compra o conjunto. Mas desconjuntando, isso daqui tem mil e uma possibilidades. Tá? Ele é tamanho PP. Tudo tamanho PP. Na verdade aqui é essa, eu não sei. Tamanho 36. E deu certinho. Ficou ótimo. Tá? Ó. E essa daqui ela tem... Elástico atrás também, né? Então ajuda bastante. Ficou bem... Bem bom. Não ficou agarrado. É recém, sabe? Eu não gosto quando fica agarrado. O comprimento também. Então é um comprimento ótimo para a minha pessoa. Que inclusive, se tiver que ficar sem meia calça, eu super uso. Amei, né? Não é aquela cor que super me valoriza de novo, né? Sou valorizada pelo colorido, no caso. Mas às vezes a gente quer usar um neutrin também, né? Primavera não é muito do neutro. Mas a gente gosta, às vezes, de usar um neutro. Aí a gente vai para os nossos neutrinhos aí, que são mais quentes. Aquele vestido que eu amo. Que eu já tenho um de cada cor, né? Já tenho branco, laranja, animal print. Agora temos este aqui para coleção. Bom, adoro ele para colocar com botinha curta, com bota longa, com coturno, com tênis. Joga uma jaquetinha aqui. Joga blazer. Muitas possibilidades. Adoro esse vestido, gente. Dá até para dar uma cinturada se quiser. Coloca um cinto aqui por cima. Gente, a CEA... E eu já falei várias vezes, né? A CEA acertou tanto nesse modelo. Eu tenho certeza que eles começaram com, sei lá, três cores. E agora eles têm um arco-íris todo. O próximo que eu estou namorando é um tom de bege. É que eu ainda não levei ele, porque eu já tenho animal print, né? Que eu falo, é, meio neutro. Mas um bege animal print é diferente, né? Então, talvez, talvez eu compre o bege. Está bem bonito. A Cacar Anjos que usa. E eu sempre que olho, eu falo, ai, acho que eu tenho que ter o bege também. É, mas eu adoro esse daqui, gente. Ele é muito lindo. E esse azul está maravilhoso. Ótimo para as cartelas de inverno, né? É bem para cartela de inverno esse azul. Esse era aquele vestido que eu me apaixonei, mas não sabia o que ia comprar. Aí depois vi um da CEA super parecido, só que esse tinha rosa. Rafael também me convenceu que eu conseguiria fazer muitos looks. E se não avistasse tudo isso, eu ainda vi Jéssica Flores fazendo looks maravilhosos de vestidinho assim. Porque quando eu experimentei ele na Zara, eu coloquei com uma camisa por baixo. Mas eu vi ela fazendo com isso daqui e jogando uma jaqueta, colocando um coturno, uma bota. Ai, eu acho que eu quero também. Ele está muito bonito. E o preço nem foi tão caro assim, sabe? Estava o mesmo preço da CEA. CEA estava R$350, esse foi R$379, sabe? Então, é tweed, né, gente? O tweed realmente não é um material que você consegue fazer com um custo muito baixo, né? Ele é mais arrumado, mais chique mesmo. E aí eu achei que valeria a pena. Dá pra colocar uma sobreposição de... Isso daqui, ele é legal pra você colocar meia calça, né? No frio uma bota. Dá pra colocar um cardiganol, né? Um tricôzinho fininho preto. Dá pra colocar camisa branca. Dá pra colocar um tricô branco. Dá pra colocar uma blusa rosa. Enfim, muitas combinações. Achei que valeria a pena. Dá pra usar ele assim também, né? Dá pra colocar assim no calor com um mocassinzinho. Fica uma graça, né? Usarei com certeza. Ó, ele tem abertura lateral, na verdade, que vai até as costas. E aí, de costas, parece que você tá com um top e uma saia. Tá vendo? Aí, aqui na frente, que ele tem carinha de vestido. Ah, mas ele é muito lindo. Eu adorei. Tá com muito bonito? E a cor... Eu adorei esse rosa, tá? Mas pra quem não gosta, eu indico... Pra quem não gosta, assim, do colorido, eu indico mais o da C&A. Que é bem parecido, só que é só branco e preto. E eu adoro também esse decote quadrado aqui. E por fim, mas nunca menos importante, este vestido maravilhoso da Zara, que sim, comprei pra deixar aqui pra uma ocasião, quando tiver um casamento, uma formatura. Achei lindíssimo e o preço tava ótimo. Paguei R$279,00 nele. R$279,00 nele. Que coisa mais linda! Achei ele maravilhoso. Ele vestiu super bem. Ó. Ele tem uma fenda bonita que não é muito curta, sabe? Pra mim, ele ficou tipo um longuetezinho, né? Então, ele não tá midi... Ele tá mostrando um pé, mas eu gosto. Vai colocar uma sandália. Lindíssima. Inclusive, a sandália que eu comprei pra meu casamento aqui, também iria ficar muito lindo. Que, inclusive, se o dia eu for usar ele, provavelmente eu vou usar com a sandália que eu vou usar no meu casamento. É muito lindo ele, esse tom é maravilhoso. E, apesar de eu achar que, né, esses decotes ficam valorizados com o cabelo preso, eu não sei. Quando eu experimentei na Zara, eu acho que eu tava de cabelo solto e eu acho que eu gostei. Mas não sei. Pode ser também que esteja faltando um brinco um pouco mais chamativo aqui, né? Gente, mas ele é lindo. Me apaixonei por esse vestido. Ele é muito bonito. E eu amo esse tom, né? Meu azul. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse provador. Amei. A única coisa que não deu certo mesmo foi o vestido de tricô da C&A, que eu já sabia, né? Que eu já tinha usado ele. Espero que vocês tenham gostado desse provador, que tenham gostado das peças. Deixem aqui embaixo nos comentários qual foi a peça que você mais gostou. Eu sou suspeita, né, que eu gostei de muita coisa. E esse vestido não pode entrar, né? Porque eu sei que, senão, todo mundo vai querer falar desse vestido, porque ele é maravilhoso mesmo. Não esqueçam de deixar o seu like também, que é muito importante, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!